CAPÍTULO V Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, pois que, quando disserem, há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamos-vos também, irmãos, que edmoesteis os desordeiros, consoleis-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outra em mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retendo o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos em ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém.